Fala Eu sou rebelde Fala alto Rebelde Vem na frente Eu sou enfermeira Love A enfermeira do amor Qual é o seu nome? Santo Não, 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 de praxe Qual que é o seu nome de praxe Qual que é o seu, Mike? Adelaide Qual é o seu nome, porra? Essa aqui eu não tenho Aí